Então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar os vídeos que eu iria utilizar nessa edição. No meu caso, eu adicionei aqui um vídeo de um vlog que eu gravei lá nas cataratas, na qual eu fiz esse passeio de barco. Então depois de eu selecionar os vídeos, basta eu clicar e arrastar aqui para dentro do programa CapCut. Depois disso, eu fui lá na biblioteca de áudio do YouTube e selecionei uma música para poder utilizar durante essa minha edição. A música que eu selecionei se chama Forever Young, do Watts McDonald's. E ele está disponível gratuitamente na biblioteca de áudio do próprio YouTube. Você pode acessar no seu YouTube Studio e clicar em Biblioteca de Áudio. Depois disso, eu arrastei a música aqui para o central de mídias também, para poder utilizar durante a edição. Depois de selecionar e importar os vídeos e a música aqui para dentro do programa CapCut, eu clico e arrasto ambos aqui para a linha do tempo. Veja só que na linha do tempo ficou na parte superior o vídeo e na parte inferior a música. Essa é a base para a nossa edição. Agora o que eu fiz? Eu fui selecionando as partes principais do meu vídeo que eu gostaria de mostrar no vídeo e fui cortando aquilo que eu não queria. Aqui no CapCut tem um atalho que se você clicar o botão C do seu teclado, vai abrir a opção de recorte, na qual você pode clicar na parte do vídeo que você quer aplicar este recorte. Então veja só que eu posso clicar aqui no meu vídeo e na posição que eu clicar ele vai recortar. Depois para voltar para a opção de seleção, basta clicar V no meu teclado e ele vai voltar. Eu posso selecionar o meu vídeo e clicar em Delete para poder apagar aquilo que eu não quero que esteja no meu vídeo. Eu posso dar um Ctrl Z para voltar alguma seleção caso eu queira, mas eu fui fazendo isso no meu vídeo todo para poder remover as partes que eu não gostaria que estivessem no vídeo. Então você vai assistindo o seu vídeo e vai removendo aquelas partes que você não quer. Se você estiver gravando um vídeo diretamente para o YouTube, você pode recortar respiros, partes em que você parou para pensar, para deixar a sua edição mais dinâmica. Então todas as partes do vídeo que você não quer que apareça, você pode recortar através dessas opções. Então eu ia assistindo o vídeo, verificando os momentos em que eu queria cortar, apertava C, clicava e depois recortava aquela parte que eu não queria que estivesse mais no meu vídeo. Em um momento específico do vídeo, eu quis falar durante a gravação, então naquele momento em que eu quis falar durante a gravação, eu gostaria que o áudio da música de fundo ficasse mais baixo para poder escutar a minha voz. Para poder fazer isso, eu arrastei a linha do tempo até a posição um pouco antes do começo de onde eu iria falar, selecionei a minha música, vim aqui no menu direito, na opção de básico, cliquei aqui nesta opção de quadro-chave para poder ativar os keyframes de animação para essa minha opção. Depois eu arrastei a palheta da linha do tempo até a posição onde eu começo a falar e vim aqui na opção de volume com o áudio selecionado e diminui o volume até mais ou menos menos 20 decibéis para poder deixar esse áudio mais baixo do que a minha voz. Depois disso, eu falei durante esta opção e um pouco antes de eu terminar de falar, eu cliquei novamente aqui neste keyframe para poder adicionar um quadro-chave ali no meu áudio. Depois eu arrastei um pouco mais depois de já ter falado e aumentei o volume até mais ou menos menos 2 decibéis e a música voltou ao normal, que eu deixo a música de fundo em menos 2 decibéis para poder ficar em um áudio bacana. E assim ele fica com esse efeito na qual o som de fundo ele abaixa para poder falar e depois ele volta novamente quando aparecem os b-rolls na minha gravação. Depois disso, eu continuei cortando e adicionando os vídeos que eu gostaria que aparecessem na minha edição. Você pode adicionar diversos b-rolls que são inserts que você coloca no seu vídeo, pode colocar ângulos diferentes de câmera para poder deixar o seu vídeo ainda mais dinâmico e fazer com que as pessoas queiram assistir até o final. Depois disso, teve uma outra parte em que eu gostaria de falar novamente e eu apliquei este mesmo efeito diminuindo o áudio da música de fundo para menos 20 decibéis e depois aumentando novamente quando eu deixo de falar. Nessa segunda parte em específico na qual eu começo a falar, eu adicionei como se fosse uma webcam colocando esse vídeo em picture-in-picture, ou seja, adicionando ele numa camada superior para poder colocar como se eu estivesse falando e aparecendo tanto a câmera em que eu mostro o ambiente quanto a câmera que eu estou falando. Esse aqui eu adicionei apenas como exemplo para mostrar para vocês como vocês podem fazer caso você queira adicionar essas duas câmeras ao mesmo tempo. Então você pode utilizar isso caso você esteja fazendo gameplay ou algum outro tipo de vídeo em específico. Para isso eu adicionei este segundo vídeo em uma segunda camada acima daquela camada principal, vim aqui neste menu direito na opção de mascarar e adicionei uma máscara de círculo, mas você pode adicionar qualquer uma dessas máscaras que você quiser. Depois disso eu selecionei apenas o meu rosto para deixar esse círculo apenas nesse rosto, depois eu cliquei aqui em básico e movimentei ele para o canto superior esquerdo da minha tela. Novamente você pode movimentar e redimensionar esta parte do vídeo aonde você quiser. Então depois eu segui cortando o vídeo e adicionando outros ângulos e eu fui fazendo isso seguindo o ritmo da música. Então você pode deixar a sua edição mais dinâmica seguindo o ritmo da música e colocando inserts de vídeos sempre em que acontece uma batida na música ou inverte o som ou você muda de música. Então você pode ir fazendo isso a sua escolha. Neste momento eu quis adicionar um efeito na qual uma parte do vídeo ele inverte para poder deixar um efeito bem dinâmico. Para poder inverter o vídeo basta eu clicar no vídeo em que eu quero inverter, clicar com o botão direito do mouse, vir aqui na opção de editar e selecionar a opção de reverso. Assim irá aplicar este efeito de reverso no vídeo. Basta você aguardar um pouquinho que já será aplicado. Depois eu fui seguindo, cortando o vídeo, adicionando mais clipes e teve uma parte do vídeo em que eu quis deixar o áudio do vídeo um pouco mais alto para poder aparecer o barulho da água, o barulho das pessoas, para ficar um vídeo um pouco mais interessante. Então eu simplesmente cliquei no vídeo e cliquei no canto superior direito em áudio e deixei o volume dele em menos 6 decibéis para ele não ficar tão alto quanto a música, mas para ficar alto o suficiente para poder escutar. A música eu deixei em menos 2 decibéis normalmente. Eu fiz isso em vários momentos para deixar desta maneira, como vocês podem ver. E novamente eu apliquei aquele efeito diminuindo o áudio da música de fundo, nesse momento para menos 25 decibéis, para eu poder falar. Nessa parte eu falo no vídeo, aqui aparece eu falando e depois eu aumento novamente o volume da música. Veja só também que eu diminui o volume do meu vídeo, porque até o momento aqui eu começo a falar, mas aqui eu diminuo para mostrar apenas a música. Eu fiz isso selecionando o meu vídeo, clicando aqui na parte em que eu paro de falar, ativando aqui os quadros chaves e depois arrastando aqui para o segundo momento, clicando no vídeo e diminuindo o volume para menos 20 decibéis com o quadro chave selecionado. Então ele vai criar essa animação do volume utilizando os keyframes. Uma outra edição que eu utilizei também foi a opção de velocidade, na qual eu diminui a velocidade do vídeo em alguns pontos. Para isso eu selecionei o vídeo em que eu queria alterar a velocidade, vim aqui na opção de velocidade no canto superior direito e eu diminui para 0.5x, na qual eu deixei o vídeo mais lento. Mas você pode vir aqui na opção de curvo e adicionar as opções de velocidade do jeito que você quiser. A opção de montagem aqui fica mais bacana para adicionar speed ramps, caso você queira, mas você pode explorar e utilizar qualquer uma dessas opções que você quiser. E eu adicionei essa opção de velocidade em dois clipes específicos, que foram esses dois, e ficou bem bacana na hora da edição. Uma outra opção que eu adicionei também foi o fade out, que é para adicionar uma animação no final do vídeo. Para isso eu selecionei o meu vídeo, vim aqui na opção de animação no canto superior direito da tela, selecionei a opção de saída para poder adicionar uma animação no final do vídeo e selecionei a opção fade out. Aqui tem diversas opções de animações que você pode utilizar, caso você queira colocar uma diferente. E para poder adicionar esse fade out no áudio, eu selecionei aqui a minha música e arrastei essa bolinha da direita para a esquerda, colocando aqui o fade out no áudio também. Ele indica que está com esse efeito no áudio quando fica esse triângulo preto aqui no canto inferior direito desse seu áudio. Voltando para a edição, eu adicionei também transições em algumas partes do vídeo. Por exemplo, neste início eu coloquei essa transição, que para você poder adicionar, basta você vir aqui em transições na barra superior e você pode selecionar em diversas transições que você quiser. No caso para um vlog, o mais interessante é você vir aqui na opção de câmera e selecionar uma dessas que fica bem interessante. Depois disso, basta você clicar para poder baixar, então basta você arrastar entre os clipes que você quer adicionar. E se você selecionar essa transição, você pode alterar a duração dela aqui neste menu direito que irá abrir. Continuando com a edição, eu vim aqui na barra superior na opção de ajustes, vim aqui nessa opção de ajuste personalizado, cliquei e arrastei para adicionar esta opção de ajuste de cores no meu vídeo. Depois disso, eu aumentei ele para o meu vídeo todo, para isso basta você clicar em um dos lados e arrastar até o final do seu vídeo. Depois, eu vim aqui nesse menu direito na opção de básico e fui ajustando para poder alterar as cores da melhor maneira possível nesse vídeo. Nesse caso, eu vim aqui na opção de ajuste, em temperatura, diminuir menos 4, saturação, aumentei 17, aumentei 4 de brilho, menos 5 de contraste, não mudei o destacar, coloquei 8 de sombra, 0 de iluminação e as outras opções eu deixei desta maneira. Aqui em HSL, você pode alterar de acordo com as cores que aparecem no seu vídeo, no meu caso eu não alterei nenhuma. Tem aqui a opção de curvas, na qual você pode alterar caso você queira também. E tem a opção de rodas de cores que eu não movimentei. Mas, através dessas opções, você pode fazer o ajuste das cores e do brilho do seu vídeo, o famoso Color Corrector. Então, ele tem diversas opções bem bacanas e bem profissionais para você poder utilizar. Basta você verificar de acordo com o seu vídeo, quais opções você quer aumentar ou diminuir. No meu caso, como eu estava fazendo algo da natureza, a iluminação do vídeo estava muito boa, então não foi preciso mexer muito. O que eu alterei foi mais as opções de cores e as opções mais básicas para deixar o vídeo ainda melhor. Além disso, eu adicionei também um texto no início do vídeo para poder demonstrar que eu estava fazendo um vlog. Você pode utilizar recursos de texto, de emojis, é bem interessante caso você queira deixar a sua edição ainda mais profissional. Então, eu vim aqui na opção de texto no canto superior esquerdo, vim aqui na opção de padrão e cliquei e arrastei aqui para a minha linha do tempo. E eu cliquei neste meu texto, vim aqui no menu direito, escrevi aqui o meu texto que foi vlog cataratas. E aqui na fonte, eu adicionei a fonte Poppins Black, que é o que eu geralmente utilizo nos meus vídeos. Em tamanho da fonte, você pode alterar aqui nesta opção ou você pode vir aqui no preview, aumentar ou diminuir e movimentar na posição que você quiser. Tem aqui as opções de estilo, de cor, mas o que eu fiz nesse meu caso, eu vim aqui na opção de mistura em opacidade e diminui até 55%. Caso você queira, você pode explorar e utilizar essas opções para colocar o texto do jeito que você quiser. E também, caso você queira, você pode vir aqui no menu do canto superior esquerdo, vir aqui na opção de legendas automáticas e adicionar uma legenda no seu vídeo de maneira totalmente automática em alguns instantes. Então, depois de você selecionar aqui o idioma, pode clicar em criar e o programa vai criar legendas automaticamente para você. Então, é bem bacana utilizar os recursos de legendas para poder fazer com que as pessoas possam entender ainda mais o seu vídeo e ter recursos visuais para poder fazer isso. E depois, para você poder salvar o seu vídeo, basta você clicar em exportar no canto superior direito da tela, alterar aqui o título, vou colocar aqui vlog, cataratas. Você pode selecionar aqui a pasta, a resolução, podendo salvar em até 4K, a taxa de bits eu vou deixar em recomendado, as outras opções não é necessário mexer e a taxa de quadros você pode selecionar até 60fps. Vou deixar em 30, depois basta clicar aqui em exportar neste botão azul que o seu vídeo já será salvo no seu computador. Agora, se você quer aprender 4 truques de edição utilizando o aplicativo CapCut, veja esse vídeo lá e eu mostro para você. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!